Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! É que eu fosse um Animal Todos vão saber que isso é real Eles vão conhecer o meu lado mau Porque eu sou um Animal Animal É que eu sou um animal Uma força venenosa espacial Eu tô me sentindo meio Hannibal Porque eu sinto uma fome canibal Da noite de São Francisco dos desleons A criatura sombria como um dêmon O pecado dos inimigos é fio da minhão Mas se me perguntarem somos um reno Eu vim de outro planeta Roto galáxias extremas Vi a Jantú por estrelas No rácio de um cometa Com um ampuriado capeta Eu já matei uns noventa Cê sabe que não aguenta Então tenta Eu viro o mundo da vez Devorando cabeça Eu tenho um ódio irracional Porque eu sou um animal Com um cajada mantium Corto tudo no meu caminho por essa terra Porque eu vivo minha vida como uma guerra Como um animal na selva Farejando de longe seu medo Hoje eu vou matar dentiste E sabe Quando te encontrar Vou te cortar no meio Sou uma criatura selvagem Não mexe comigo Tá correndo perigo Se isso começar Não vai ter um bom final Porque eu sou um animal Porque eu sou um animal Tem algo em mim que não é normal Parece um instinto sobrenatural Como se eu fosse um animal Todos vão saber que isso é real Eles vão conhecer o meu lado mal Porque eu sou um animal Animal Sabaku no gara Que de igual sabado no saara Essa minha dor que nunca para Você quer saber como é um monstro? Olha bem pra minha cara Sai da shunaga cura e cheio de raiva Carregando a maldade no meu semblante Eles nunca vão ver além da minha casca Despertaram a minha sede de sangue Carregando monstro, bicho, chukaku Eu sinto ódio correndo nas veias Mexer comigo é como comprar uma passagem direto pro inferno É um caixão de areia É que eu nunca conheço amor Mas eu conheço bem como é a dor Não é nada pessoal É que eu sou um animal Yeah, 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 yeah Animal Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Animal Yeah, yeah